Meus amigos, os recentes números da pandemia podem dar uma falsa sensação de que o pior já passou. Mas não é tão simples assim. Queremos que tudo acabe logo. Mas para que isso ocorra de verdade, não podemos baixar a guarda. Principalmente agora que estamos tão perto de um resultado positivo. Em várias regiões do país e do mundo, quando as pessoas deixaram de prestar atenção aos cuidados, o vírus voltou. Não podemos deixar que isso aconteça aqui no nosso estado. O coronavírus está mudando para sempre o jeito com que vivemos. Muitos dos cuidados precisam ser mantidos. O distanciamento social, o uso de máscaras, a limpeza das mãos com água e sabão várias vezes ao dia e a desinfecção de roupas, objetos e alimentos. Por isso, continue se cuidando e cuidando de quem você gosta. Essa responsabilidade é sua e de todos nós.